Vem para a Giga que você vai fazer economia de verdade. Aqui, etiqueta vermelha tem 50% de desconto e tem promoção. Dá uma olhada nos baleiros de vidro com o pé, só R$19,99 e tem muito mais. E tem espelho para você e olha, tamanho R$49,00 por R$1,59, preço R$54,99. E você pode escolher a cor da moldura do seu espelho, aproveita só na Giga. Para você ficar bem acompanhado naquele churrasco, espetáculo essa taça para caipirinha de cerveja, só R$13,99 e dividindo o cartão em até 6 vezes. Giga, 4 lojas, Presidente Prudente José Foz, Arassatuba, Naneta Garibaldi e 2 lojas na Bernardino e também na Voluntário de São Paulo em São José do Rio Preto. Aproveita que aqui é o lugar certo.